E olha, a gente tem mostrado aqui apreensões de submetralhadoras, tá? Lembra que eu te mostrei essa semana aqui uma menina que foi apreendida com uma? Em abril, outras duas foram encontradas e todas muito parecidas, né? Isso chamou muito a nossa atenção. E a gente foi procurar descobrir com a polícia. Será que tem uma fábrica de submetralhadoras caseiras aqui na região? Que é o seguinte, caseiro... Tem, por exemplo, o tiozinho que vende pão aqui em frente à TV e bem na esquina da Demar de Bacos, com a Valdemar de Esprange, o pão dele é uma delícia, tá, gente? Ele não faz um só por dia. É pão caseiro, só que ele vem sempre com 10, 15. Então, quando a gente fala de arma caseira, a gente não está falando de alguma coisa feita nas coxas, não. Simplesmente não é uma empresa regularizada. E parece que tem sim. Não é o cuidado só com as fronteiras agora para armamento, não. A gente tem que cuidar aqui pertinho da gente, porque, ó, a coisa é complicada, e a gente vai ouvir as autoridades falando disso agora na reportagem da Daiane. Segundo o delegado, o resultado da perícia feita em uma das armas impressiona, do carregador ao gatilho. A parte mecânica da submetralhadora funciona normalmente. A única coisa que difere para armas fabricadas de forma legal é o acabamento. Elas funcionam normalmente, né, como se fosse uma arma normal, né, inclusive elas causam dois tipos de munições, tanto a 380 quanto a 9mm. É uma fabricação que tem um funcionamento muito bom, né, e que a partir disso aí, esse excesso de armas vem causando a preocupação por parte das autoridades aqui. Desde o começo de abril, foram cinco armas caseiras apreendidas na região. Duas delas estavam na mochila deste homem, que foi abordado pela polícia em Jataizinho. Ele foi preso em flagrante. Outra arma foi encontrada com um adolescente em Ibiporã. O garoto também foi apreendido. No mês passado, uma arma foi arremessada deste carro antes de ser abordado pela polícia na zona sul de Londrina. Os PMs voltaram para conferir o que era e ficaram surpresos. No veículo, além de três pessoas que foram presas, tinha ainda uma criança de dois anos de idade. A última submetralhadora foi encontrada na mochila desta moça, que caminhava pelo Jardim Vistabela, na zona norte da cidade. Ela não tinha passagens pela polícia e afirmou que a arma de fabricação caseira era dela. Desde a apreensão da primeira submetralhadora, o setor de investigação aqui da Delegacia de Ibiporã vem trabalhando para tentar localizar uma possível fábrica clandestina de armas. Ainda não se sabe se as submetralhadoras seriam apenas para abastecer um determinado grupo criminoso ou se também seriam destinadas para venda. Existem algumas denúncias que foram repassadas, mas essas denúncias não são concretas, elas só são denúncias vagas. E o que a gente vem pedir, vem pedir apoio à população para que a gente possa localizar realmente se tem alguém que tem envolvimento nessa fabricação aqui na região. É. Obviamente que ela foi encontrada com essa submetralhadora, mas provavelmente não é ela não, tá? Deve ser uma fabricazinha montada aí. Não sei se é de fundo de quintal, se não é. O fato é que essas submetralhadoras aqui têm um poder de fogo muito semelhante àquelas armas tradicionais, tá? Ó, fazem aqui o cabo de madeira, bonitinho, tá? Ó aqui, ó. Tem camuflada também. Tem os modelos, né? O povo deve vender, fala assim, ó. Fazemos por encomenda. Se for uma bandida mulher, a gente faz com o cabinho rosa também, não tem problema, né? Por isso você tem que descobrir, tá, gente? E ó quanto material encontrado. Aliás, ontem, ó. Ontem o nosso japa que ele ia do Piva, ele foi fazer a prova aí pro rádio digital, né? Que a partir de agora, ó, a partir provavelmente do final desse ano, a polícia vai digitalizar a comunicação. Então só pessoas autorizadas vão poder ter acesso a essa comunicação entre as viaturas, entre as centrais de polícia. Porque hoje todo mundo pega um radinho desse aqui, já descobre pra onde é que a polícia tá indo, tá? Isso vai acabar. Em outros estados já aconteceu, vai acontecer no Paraná também, provavelmente até o final do ano.